L.C. de Boca Music L.C. de Boca Music L.C. de Boca Music Olha a novinha indecente que gosta do desmantelo Não sei se tu é gostosa ou se eu que já tô bebo Quando chego no piseiro já procuro uma tcheca Mas eu gosto da tcheca porque a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, 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 olha que a tcheca me liberta Gol esquentadinho de via pina também toca o marão Bora Vita Mídia, Isaac, vulgações e equipe Mirta é só estúdio É show do marão Olha a novinha indecente que gosta do desmantelo Não sei se tu é gostosa ou se eu que já tô bebo Quando chego no piseiro já procuro uma tcheca Mas eu gosto da tcheca porque a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, 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 olha que a tcheca me liberta Bora meu patrão rival do gol do Magui Toca, toca aí no gol do Lourinho Bora Beco, quando o gol ficamos longos Bora Edson Júnior, show É o barão mais com o rosê do Brasil Bora Márcio e Posse, rica em vulgações Açaí da esquina em Francilém Desar de unhas e sobrancelhas É show do barão Explodiu Estourou, bora Doutor Franrindo Equipe J-Ação de Gerico Aquara Goldo Magui, Goldo Anadim, Fide Abusado Bora Leonardo Multimar, Ricardinho da Paradigma E partiu, hoje tem a boada Hoje ela vai com a casa amiguinha E partiu, hoje tem a boada Hoje ela vai com a casa amiguinha Novinha, sonhadinha, hoje vai sentar para a gente Quando a bala do meu copo depender da sua mente A bala do meu copo já sobrou pra minha mente Eu sinto, de repente, eu sinto, de repente Eu sinto, de repente, eu sinto, de repente Eu sinto, de repente, eu sinto, de repente, eu sinto, de repente Bora meu patrão Bora meu patrão, Raylan, gravação de Parnaíba, Piauí Bora golzão, xeré card HR, estúdio, paredão, neném motos Bora gol, vingadora, show do barão E partiu, hoje tem a boada Hoje ela vai com a casa amiguinha E partiu, hoje tem a boada Hoje ela vai com a casa amiguinha Novinha, sonhadinha, hoje vai rebolar pra gente Quando a bala do meu copo depender da sua mente A bala do meu copo já sobrou pra minha mente Eu sinto, de repente, eu sinto, de repente Eu sinto, de repente, eu sinto, de repente Eu sinto, de repente, eu sinto, carinho Eu sinto, de repente, eu sinto, de repente Bora meu patrão Fabinho, Lele de Bacabal, Maranhão Bora joar divulgações e equipe Bordosom Bora Miguel Alves do Paredão Irmão CDs, o original, estourou É o barão, mas com o Rosê do Brasil, é o Vivação Jota, Gerson e Paredão Estrela Bora Gordinho do Lava Jato e Russas e Reinaldo Gravações Zé CDs e Iago CD Olha o repertório diferente, hein, patóca e todos os paredões Bora, fãs e não são os paredões sem sossego Onde que descreta e pouco em JL É o incêndio do Caruso Olha que ela ficou comigo e depois saiu contigo Deu perdido nos playboy pra dar uma fuga com meu primo Novinha, assanhada com todo mundo, fudeu E no final das contas vejo o que aconteceu Onde que sabe e gado, o sapinho eu manteio Você deu maior pó deão beber tudo Onde que sabe e gado, o sapinho eu manteio Você deu maior pó deão beber tudo Foi de família, sabia e mareu Ele deu maior foda, não bebeu tudo Foi de família, sabia e mareu Ele deu maior foda, não bebeu tudo Agora minha patroa, Juliana, confecções estourando Agora a forma divulgação de emersão da conquista de Aredinha pobre, malvada, pontos de vida e povo marista Olha que ela ficou comigo e depois saiu contigo Deu perdido nos playboy pra dar uma fuga com meu primo Novinha assanhada com todo mundo fudeu E no final das contas vejo o que aconteceu Foi de família, sabia e mareu Ele deu maior foda, não bebeu tudo Foi de família, sabia e mareu Ele deu maior foda, não bebeu tudo Foi de família, sabia e mareu Ele deu maior foda, não bebeu tudo Foi de família, sabia e mareu Ele deu maior foda, não bebeu tudo Foi de família, sabia e mareu É um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar E de semana ele sai com as novinha E patrocina o churrasco em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Estão postando foto nessa rede social Quem há de pose de patroa ela é da zona Quem vê de longe pensa logo é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca Porque a novinha na hora dá certo E junto com as amizade E junto com as amizade, coroado, cavaré Estouro Coringeiro Coringeiro E vem de longe e pensa logo é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem paga é o cabeça branca Porque a novinha na hora dá certo E junto com as amigas o coroa no cabaré Dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem paga é o cabeça branca Porque a novinha na hora dá certo E junto com as amigas o coroa no cabaré Estourou! Tudim! Eita, Flor Rosão! É desse jeito que a galera dança Então chama o varão Para o Wesley, CD, DJ Júnior e o Seltamite E D7 CD Bora, Júnior e Crê de Júnior Costa A galera do RJ É o varão mais forrosento do Brasil Estourou! Bora, Doutor Frão Hildo Equipe Jota São de Jerico Aquara Com o do Maguim, com o Donadinho Fim de abusado Foi o Leonardo Multimar Doutor Frão Hildo, Doutor Frão Hildo E partiu, hoje tem a boada Hoje ela vai com a casa amiguinha E partiu, hoje tem a boada Hoje ela vai com a casa amiguinha Novinha, sanhadinha Hoje vai ser tabaragem Quando a bala do meu copo Depende da sua mente A bala do meu copo Já sofreu pra minha mente A bala do meu copo Já sofreu pra minha mente Eu sinto de repente Que eu te arrependo Eu quito meu carinho Eu sou aqui, meu carinho Eu sinto de repente Eu quito meu carinho Eu sou aqui, meu carinho Eu sou aqui, meu carinho Foi de repente Eu quito meu carinho Eu sou aqui, 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 meu carinho Bora meu patrão Rai Lã, gravação de Parnaíba, Piauí Bora golzão, Xerecardi HR, Estúdio, Paredão, Nenê, Motos Bora gol, Vingador, Lanchou no Barão E partiu, de terra voada Hoje ela vai com a casa amiguinha E partiu, de terra voada Hoje ela vai com a casa amiguinha Novinha, sem a quinha Hoje vai rebolar pra gente Quando a bala do meu copo Depender da sua mente A bala do meu copo Já sofreu pra minha mente A bala do meu copo Já sofreu pra minha mente Eu sinto de repente Que eu te arrependo Eu quito meu carinho Eu sou aqui, meu carinho Eu sinto de repente Foi de repente Eu quito meu carinho Eu sou aqui, meu carinho Eu sou aqui, meu carinho Eu sinto de repente Foi de repente Eu quito meu carinho Eu sou aqui, meu carinho Eu sinto de repente Foi de repente Eu quito meu carinho Eu sinto de repente Bora meu patrão Fabinho, Lele de Bacabal, Maranhão Bora joar divulgações E equipe Bordo Som Bora Miguel Alves do Paredão Irmão CDs, o original Estourou É o barão, mas foi o rosê do Brasil E ouvir façam Jonas Gerson e Paredão Estrela Bora gordinho do Lava Jato de Russas E Reinaldo Gravações Zé CDs e Iago CD